Salve o Corinthians! Copa Santander Libertadores! Festa do título no Aramaçã! Festa do título no Aramaçã! Dia 21 de julho, a partir das 22 horas! Não percam! Presença dos ex-jogadores do Timão! E você paga só 20 reais a entrada! Na festa do título no Aramaçã! Uma super festa com o melhor do samba! Reinaldo, o príncipe do pagode! Reinaldo, o príncipe do pagode! Ro-ro-ro-ro-ice do cavaco! Vem, amor, me beija a boca! Vem me matar de prazer! Reinaldo, o príncipe do cavaco! Bateria Aramaçã! Bateria Aramaçã! Copa Santander Libertadores! Festa do Timão! No Aramaçã! 21 de julho, a partir das 22 horas! Você não pode perder! Vai, Corinthians! Copa Santander Libertadores! Festa do título no Aramaçã! 21 de julho, a partir das 22 horas! Salve o Coríntia! Salve o Coríntia! De tradições e glórias que... Tu és o orgulho... Dos três portistas do Brasil! Legenda Adriana Zanotto